Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 6, o Ministério de Apóstolo. O textual da lição está em Efélios capítulo 4, versículo 11 e está escrito assim. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Verdade prática, o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efélios capítulo 4, versículos 7 a 16. E a nossa lição ainda tem alguns objetivos. O objetivo geral, mostrar a importância do Ministério Apostólico no Novo Testamento. E ainda nós temos três objetivos específicos. Primeiro, investigar biblicamente o Colégio Apostólico. Segundo, retratar o Ministério Apostólico de Paulo. E o três, avaliar a apostolicidade atual. E é essa lição que nós vamos estudar a partir desse momento. Comigo mais uma vez está o professor Joás. Professor, muito bom ter você com a gente mais uma vez. Professor, vamos trazer uma... Já que você falou um assunto polêmico, uma pergunta que já respondemos há diversas vezes aqui. Ainda há apostolos nos dias atuais? Há esse Ministério Apostólico nos dias atuais? Nós vamos falar durante a lição. Mas vamos dar só uma introdução disso aqui para a gente... A resposta para isso é simples, mas para muitos, quando você diz que há apóstolos, alguns vão entender uma coisa e outros vão entender outra coisa. Mas nesse sentido que a gente vai ver hoje, no contexto de Efésios 4, que Paulo fala, de dons ministeriais, há apóstolos hoje. Nós temos aqui perto de nós Antônio Rosa, considero um apóstolo. O tanto de igreja que esse homem abriu. É um evangelista até hoje, está interessado no crescimento do reino até hoje. É uma marca apostólica. Nós temos um amigo em comum, o pastor Elias Soares. É um apóstolo que a igreja enviou lá para o Peru. Está lá nos Andes evangelizando, abrindo igreja. Entrou selva adentro, selva amazônica peruana, evangelizando aguarruns. É um apóstolo, é enviado por Deus e pela igreja. Então, nesse sentido, há apóstolos hoje. O que acontece é que, como a gente vê lá em Apocalipse, há uns que se dizem apóstolos e não são. Então, esses aí vão ter que prestar conta um dia, e o negócio não vai ser fácil para eles, não. Eu acho que o problema maior, professor, está na nomenclatura e no serviço. Por exemplo, há alguns que entendem que a apóstola é o maior por aparecer em primeiro grau, vamos falar assim. Então, eu acho que o grande problema está na nomenclatura e na vaidade dos homens. Sim. Nomenclatura e na vaidade dos homens. Bom, professor, nós falamos isso aqui só para dar uma introdução mesmo e já dar um quebra e mostrar a que viemos hoje falar dessa lição. É isso aí. Introdução. A partir da lição dessa semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são cinco os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja. São eles, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e, simultaneamente, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mostrando a sequência de Efésios 4, 11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Professor, nós já vimos aí uma introdução, falamos, vamos falar assim, em termos do nome e do serviço. Então, ficou bem claro aqui nessa introdução o que estudaremos a partir agora dessa lição de número 6 sobre esses dons ministeriais. Sim, os dons ministeriais que servem para a igreja crescer, e eles vão ser presentes de Deus para a igreja. O apóstolo usa um termo que Deus deu, Deus concedeu uns para apóstolos, outros para doutores, pastores. Então, são concedidos por Deus à igreja, e a igreja reconhece que são presentes de Deus para a igreja, para o crescimento da igreja, edificação desse edifício espiritual, crescimento do corpo de Cristo. Então, é interessante que isso está no capítulo 4 de Efésios, que é um capítulo, um textuário de Efésios. Paulo vai falar da unidade da igreja, nós temos uma fé, uma esperança, um mesmo espírito, um só Deus, um só corpo, é tudo um. Ele vai falar dessa unidade e vai falar da diversidade de dons que há, a diversidade de ministérios que há, mas além, apesar dessa diversidade toda, ou essa diversidade toda contribui justamente para a unidade. É muito interessante o contraste que Paulo faz em Efésios 4. Muito bom. E a gente observa também, professor, que esses dons, tantos dons que estudamos desde, vamos falar assim, da primeira lição até a lição de número 5, são os dons espirituais, e agora nós estamos falando dos dons ministeriais, que também não deixam de ser espirituais, que são concedidos por Deus à igreja. Nenhum desses dons trabalha de forma individual. Eles trabalham juntos para o crescimento e a expansão do reino, para a edificação do corpo. Sempre tem a ver com o serviço. Esses dons estão sempre a serviço de outros. Quem recebe esses dons está sempre prestando serviço a outros na própria igreja ou até fora da comunidade, em alguns casos. Muito bom. Vamos lá, então, professor. Capítulo 1º, o Colégio Apostólico. O termo apóstolo. Nós vamos falar a terminologia desses textos. Isso é muito bom. O dicionário bíblico, o Eichf, informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelen, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Bom, nós já vimos aqui a terminologia dessa palavra apóstolo, de onde veio, para que serve e qual a função quando o Paulo escreve e fala à igreja que ele mesmo deu uns para apóstolos e fala o porquê disso aí. Então, nós sabemos que apóstolo é aquele que sai com uma missão, aquele que é enviado. Então, nós já sabemos aí o serviço, a nomenclatura, vai começando a ficar mais fácil de entender esse termo. E eu acho que clareia um pouco a gente olhar um pouco mais para trás, mais para o passado. O conceito está lá no Antigo Testamento também. Quando a gente olha Gênesis 24, a gente olha a pessoa de Eliezer, ou Eliezer, quando ele é enviado para trazer uma esposa para Isaac, ele é enviado, ele é um chalier. A tradição judaica chama ele de chalier, é enviado. E o termo chalier, ele tem esse mesmo sentido do termo apóstolo. Embora ele não apareça na Bíblia dessa forma, chalier, ele aparece chaluar, é uma forma, um participo passivo aí, mas significa a mesma coisa, lá é enviado, delegado, emissário, mensageiro, agente, apóstolo. A palavra está no Talmud, o Talmud diz que o chalier de alguém é como se fosse ele próprio. Então, esse mensageiro, esse enviado, ele é um tipo de representante de quem o enviou. É um representante legal mesmo, ele tem autoridade legal, legitimidade para falar em nome de alguém. Nós temos uma ferramenta bem parecida com isso hoje, estou falando de uma forma jurídica, que é a procuração. Procuração, procurador. Você tem todos os direitos de fazer o que está na procuração em meu nome. Quem me recebe com a procuração em seu nome, está te recebendo. É a ideia do chalier, é a ideia do apóstolo. Então, não tem, assim, é lógico que é algo muito especial, mas não tem nada assim de apóstolo, não tem esse misticismo todo que algumas denominações carregam hoje, de visão apostólica. É um outro assunto, é algo bem mais complexo, mas esse dom ministerial está falando desse tipo de gente, que Deus deu para a igreja para enviar as nações, enviar para plantar igreja, para levantar comunidades de fé e coisas. Você me fez lembrar de um outro amigo em comum que nós temos também, que é o pastor Luiz Schimmer. Olha só. Luiz Schimmer, tem o Jander, o Magalhães. Nós perdemos um apóstolo, aqui, aí não dá nem para falar, nós perdemos um apóstolo. É verdade. O homem que pegava, montava numa bicicleta, para quem já leu a biografia, se emociona. Andava sempre, que não é? Uma bicicleta, pensa bem. Coisa que, eu sempre tive uma ideia, professor, como a gente está falando de apóstolo, é claro que a gente fala isso de uma forma bem particular. Nós não estamos aqui para criticar denominações, criticar pessoas, não é o nosso foco. De jeito nenhum. Não é o nosso foco. Nós estamos falando de Bíblia. Mas eu entendo que apóstolo é aquele que é enviado. Então tem muitas pessoas, talvez, tendo o nome de apóstolo, mas não fazendo o trabalho do apóstolo. Não tendo o ministério do apóstolo. A gente vê apóstolos que estão há 20 anos no mesmo lugar. Nunca saiu. Na mesma comunidade. Foi enviado para onde? Então, a apostolicidade tem essa característica. Olha para Paulo. Paulo não parava quieto. Foi preciso prender ele para ele ficar parado. E ele diz, eu estou preso, mas as minhas cartas estão indo. eu continuo pregando mesmo preso. Prender só o corpo, só o físico. Apóstolo até o fim. Interessante. Eu fico pensando, professor, se Paulo vivesse na nossa época, eu estrago o que o homem desse faria no reino das trevas. Por quê? Na época não tinha avião, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha veículo nenhum desse. Já pensou? Não é? Já pensou? É muito importante isso aí. Vamos lá. Ponto 2, Colégio Apostólico. Entende-se por Colégio Apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. O Salvador os separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. De acordo com Stanley Horto, eles foram habilitados a exercer o ministério quando estabelecidos, quando do estabelecimento da igreja. Em outras palavras, os 12 apóstolos continuaram ou constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com a Espírito Santo. Bom, professor, quando nós olhamos para esse colégio apostórico, eu me lembro também do Antigo Testamento do Rancho de Profetas, de Eliseu e Elias. existia uma escola de profetas no Antigo Testamento. A ensinava a profetizar não era isso, mas habilitava esses profetas a serem profetas. Sim. Treinava outras pessoas. Treinava eles no ofício, buscar Deus e emergir, fazer uma imersão na palavra de Deus a ponto de ser qualificado para falar em nome de Deus. Isso era muito interessante. E quando a gente vê a singularidade dos doze e o colégio apostólico, esses apóstolos, esses doze que Jesus escolheu face a face, Jesus escolheu pessoalmente cada um dos doze e andou com eles pelo menos três anos, pelo menos, esse colégio apostólico não teve outro igual. a gente vê na Bíblia, a Bíblia fala de outros apóstolos. Textos aí de Romanos 16, 7, Gálatas 1, 19, 1 Tessalonicenses 2, 16, 17, fala de outros apóstolos ali. Mas, como esses doze, só teve eles. Eles andaram com Cristo, receberam a mensagem direta, receberam a revelação especial de Cristo, porque, enquanto ele falava com parábolas para todos, eles tinham esse privilégio de chegar, nós não entendemos. O que o senhor quis dizer com o fermento dos fariseus? O que o senhor quis dizer? Aí ele explicava, eles tiveram uma revelação mais ampla do que os outros discípulos. e eles foram enviados pessoalmente. Lá em João 20, ele vai dizer, assim como o pai me enviou, ele é o primeiro apóstolo, o pai me enviou, eu sou o primeiro apóstolo. Eu vos envio a voz. Então, ele que foi o primeiro apóstolo, fez outros doze apóstolos e enviou também. E igual a esses doze, não teve mais na história da igreja. A gente vê Paulo se referindo a escritos desses como escritura, como palavra de Deus. Igual a isso, não tem mais. Os apóstolos de hoje, o que eles falam não tem autoridade de escritura. Ainda que falem em nome de Deus. E pela escritura, né? O que eles falam tem que passar por esse crivo aqui. Verdade. isso não cabia a esses doze. O que eles falavam, eles ouviram direto de Cristo. Eles tinham uma mensagem pura, vamos falar assim, eles ouviram direto da fonte. Pois é. E vamos falar disso aqui, professor. Ainda falando sobre o colégio apóstolo, já explicou muito bem a singularidade dos doze. Mas deixa eu só fazer uma correção aqui. Quando nós falamos, há muitas pessoas interpretam-se de forma errada. Isaías capítulo seis, né? Isaías capítulo seis. a quem enviarei e a quem há de ir por nós. Eu já vi muitos textos, um texto desse, esse texto sendo aplicado muito em cultos missionários. Sim. É problema? Não tem problema nenhum. É problema não aplicar. Mas esse texto não se refere ao envio de um missionário. Se refere a Cristo. se refere a Cristo. Primeiro apóstolo. Primeiro que foi enviado. É. Com a missão de salvar. Essa aí é a missão. É só ler o João 20, 21, né? Do 19 ao 21, que é bom, né? O contexto. Muito bom. Bom, professor, antes da gente dar uma pequena pausa aqui para o intervalo, vamos falar da singularidade dos doze. Esse texto aqui é muito legal, mas tem três topos aqui. Primeiro, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Segundo, andaram com Jesus durante todo o seu ministério. E terceiro, receberam a autoridade do Senhor. Isso aqui é algo singular na vida desses doze primeiros discípulos, né? Apóstolos que foram chamados pelo Senhor. Isso aqui, como você falou, difícil ter um outro. Difícil não. Não terá um outro grupo, né? Uma outra escola, um outro colégio como esse. Esses doze vão ter, a gente olha para o Apocalipse, eles têm um papel muito singular, né? No fechamento da história. Eles têm cadeiras com o seu nome lá, né? Então, eles têm um papel na história da igreja, na história como um todo, que não tem. A gente não vê em outro período. É aqueles doze, né? É só com eles. Então, essa é a singularidade daqueles apóstolos. Há outros apóstolos? A Bíblia diz que há. A Bíblia fala de Barnabé, de Tiago, irmão de Jesus, próprio Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo. Então, há outros apóstolos, mas igual àqueles doze, não. É o que alguns apóstolos de hoje reivindicam. Eles querem reivindicar, eles se autodenominam apóstolos, né? Não foi a igreja que reconheceu, eles se reconheceram apóstolos e eles querem dizer que eles têm uma revelação do nível daqueles doze. Isso é muito complicado, é difícil de engolir. Vamos deixar isso para um outro tempo aí, porque a gente sabe da polêmica que é isso aí. Mas como nós estamos falando de Bíblia, nós temos que falar o que é Bíblia. Isso aí é fato. essa singularidade, não é que nós somos detentores da verdade. A Bíblia é a verdade. Aí sim. Aí sim. Mas reivindicar uma postura, um reconhecimento semelhante ao desses doze aqui, é algo muito humano, vaidoso, perigoso, e cuidado, pode ser uma coisa até maligna, além de ser carnal. Isso é muito perigoso. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. a promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Queridos, estamos de volta com o seu Alec TV. E hoje nós estamos no quadro de lições bíblicas. Estamos falando hoje sobre, começamos o estudo sobre dons ministeriais. E hoje estamos falando sobre o ministério de apóstolo. Professor, na nossa lição de professor, tem um quadro aí na página 42. E aí tem o dom apostólico, né? Tem a referência de Efésios 4, 11. Tem aí a característica de apóstolo e o seu serviço, ou o que ele deve fazer. Primeiro, o apóstolo, aí, à frente de Efésios 4, tem aquele que é enviado. O verdadeiro apóstolo, baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo. O apóstolo por excelência. O colégio apostólico, que já falamos, grupo de 12 primeiros discípulos enviados por Jesus. E depois, apóstolos atuais. O que são eles? São missionários enviados pela igreja do Senhor. Ou seja, alguém que está em um contexto de sair de onde, do seu habitat estrutural, e ir para outros lugares fazer a obra do Senhor. Abre igreja, prega o evangelho, ganha almas e por aí vai. Biblicamente, esse é o ministério apostólico. Fora disso, não há. A gente não encontra embasamento na Bíblia para... Vou usar o termo correto. Não vou mascarar a coisa. Para sucessão apostólica. A gente não encontra... Você já viu na Bíblia? Algo do tipo... Depois que Tiago morrer, vai ter um sucessor de Tiago, que vai ter a mesma autoridade apostólica que ele. João, Pedro, depois que Pedro partir para o Senhor, o Senhor vai levantar outro na mesma autoridade de Pedro como apóstolo. Você não vê isso na Bíblia, você não vê isso em lugar nenhum. Então, uma sucessão apostólica nesse sentido é antibíblica. A ideia é até bacana, seria legal se fosse assim, seria muito bom. Nós teríamos um apóstolo desse nível, de Pedro, de João, hoje. mas infelizmente não temos. Infelizmente não temos. Se tivéssemos, estaria falando a mesma linguagem dos doze. E a gente não vê falando. Uma hora há um apóstolo falando uma coisa, outra hora você vê outro apóstolo falando outra coisa. Você vê um apóstolo brigando com outro por causa de posição, por causa de status. Então, esses que se dizem apóstolos aí, sucessores dos doze, quando a gente olha mais de perto, a gente percebe que não é assim. A gente não vê a sucessão. A gente vê na Bíblia uma substituição. De um só. De Judas que se perdeu. Sim. Então a gente vê isso aí. Matias foi escolhido para ocupar o lugar de Judas que precisava dos doze ali. Foi uma substituição, não uma sucessão. Depois de encerrado o ministério desses doze aí, não há substituição ou não há sucessão. Encerrou ali o tempo deles. Pois é. É bom a gente... É bom quando a gente estuda a Bíblia, né, professor? Você dá uma esclarecida na mente da gente, né? É. Muito bom isso aí. Porque, ah, então quer dizer que por vocês não serem apóstolos, vocês estão criticando quem é. Não é isso. Não é isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos falando aqui da Bíblia e falando da autoridade bíblica e do dom ministerial, que existe ainda hoje, mas não com, como vou falar assim, com a vulgarização do termo. Não existe isso aí. E você percebe que o apostolado, a apostolicidade, ela é reconhecida pela igreja. Claro. você não amanhece de repente com a revelação especial de que você é apóstolo, você se autodenomina apóstolo e apóstolo, pronto, acabou. Isso não existe. Você vê lá em Atos, você vê na igreja primitiva, você vê o próprio Paulo em Romanos, em Coríntios, quando ele escreve, ele faz questão de afirmar apóstolo de Cristo. ele faz questão de dar as bases do seu apostolado. Em 2 Coríntios 12, 12, ele dá as marcas do meu apostolado, vocês estão vendo. Então, por que que Paulo, apóstolo de Cristo, esteve pessoalmente com Cristo por pelo menos três anos? A gente pode inferir isso pelo texto bíblico? E ele esteve lá no terceiro céu, lá onde está o trono de Deus, ele viu coisas que ele não foi permitido falar, talvez, porque não estava nem entre os doze, então, você só vai falar isso aqui. Você viu isso tudo aqui, mas você só fala disso aqui. Então, por que que ele vai defender esse apostolado? Ele deve o que para quem? porque o apóstolo é entregue por Deus à igreja. Deus deu uns para apóstolos. Então, Deus deu para quê? Para quem? Se ele deu para a igreja, a igreja deve reconhecer que esse apóstolo veio de Deus. Então, Paulo, quando faz essa defesa, é porque tinha lá, no meio dos milhares que ele ganhou para Cristo, tinha lá uma meia dúzia que colocava em xeque o apostolado dele, que colocava dúvidas sobre a apostolicidade do seu ministério. E ele precisou defender isso. E ele defendeu com quem? Com a igreja. Porque quem reconhece o apostolado? A igreja. Então, se tem alguém se dizendo apóstolo hoje, é preciso que a igreja o tenha reconhecido como tal. Nós, a gente, talvez como denominação Assembleia de Deus, não tenha o nome apóstolo, mas nós reconhecemos nossos apóstolos. Ou vai dizer que não? A gente reconhece. A gente sabe que esse dom está funcionando hoje. A gente vê isso funcionando. E outra coisa muito interessante que você falou, professor, que apóstolo é um chamado direto de Deus. Não é a igreja que chama. É Deus que chama e dá a igreja. Dá para a igreja. É diferente. Do mesmo jeito que Deus envia, a igreja vai e envia também. E uma coisa muito interessante também é o reconhecimento desse dom na vida de quem é chamado. E isso também é fantástico. Não pode achar de... Não pode abrir mão desse jeito nenhum. Só fechando esse tópico aqui para a gente já partir para o ponto segundo e o capítulo segundo e o terceiro encerrando a lição. Quando o Paulo escreve aos Gálatas ele fala isso aí que você acabou de falar agora há pouco. Quando lá em Atos 9 no momento da sua conversão ele... Aconteceu que ele pisou hoje ali ele não voltou para Jerusalém e ficou com os discípulos. Ele foi para Arábio. Ele foi para o deserto. Ele ficou um tempo bom lá. Cerca de três anos, três anos um pouquinho. E ele fala isso. Tem muita gente que pensa assim o apóstolo Paulo aceitou a Cristo e já foi logo fazendo a obra. Caiu do cavalo. Caiu do cavalo e foi logo fazendo a obra. Não foi assim. Ele foi para um lugar específico. Foi trabalhado por Cristo. Foi um tipo de retiro. Foi. Foi uma imersão mesmo. Ele foi trabalhado por Cristo. E depois ele voltou para Jerusalém e encontrou com os discípulos. E aí não parou mais. Não parou. Foi para a Antioquia da Síria e de lá a igreja reconheceu e enviou. Tanto é que todas as viagens de Paulo ele voltava à Antioquia da Síria à igreja missionária e prestava relatórios. Quem que enviou Paulo? Foi a igreja. Ele não iria se Pedro e os apóstolos não enviasse. Ele não iria. Ele não teria feito todas essas viagens. Ele precisou se dobrar à autoridade da igreja mesmo sendo apóstolo de Cristo tendo a revelação direta de Cristo. Claro. E ele reconhece que é o menor dos apóstolos porque não faz parte do colégio apostólico. Ele próprio reconhece isso. Ele sabe que é apóstolo mas sabe que não é do colégio apostólico. Como é que pode eu agora falar que sou do colégio apostólico? Eu? Que não teve aquela mesma... Depois desses anos todos? No meio desse mundo doido aí? Eu acho muito legal essa questão desse destaque de Paulo exatamente para mostrar quem é quem na história. O Deus que chama o homem que é chamado e a igreja que recebe aquele que Deus chamou e enviou. Eu acho isso fantástico na vida de Paulo no ministério de Paulo porque isso traz muitas lições para nós hoje. Tem uns camaradas aí que acho que fez um curso em teologia pega um diploma coloca um anel no dedo e acho que já pode pisar em todo mundo pode fazer o que quer fazer acho que já é um doutor na Bíblia acho que já só porque saiu ali que é uma frase que eu acho muito errada também fui pregar ali e ganhei 50 almas olha o que faz mais errônea ganhei 50 almas de repente o Joás foi lá e evangelizou outras pessoas foram lá e oraram aí eu cheguei lá e expus a palavra de Deus preguei e as pessoas tomaram a decisão mas esquece do trabalho de base que foi feito então não existe isso então a gente precisa corrigir esses esses erros doutrinários esses pontos assim e é na lição bíblica na EBD que a gente aprende muito bom muito bom vamos lá então capítulo 2 do apóstolo Paulo Saulo e sua conversão Saulo foi um judeu de cidadania romana educado aos pés de Gamaliel e também um importante mestre do judaísmo está em Atos 22 versículos 3 e 25 e era muito bom ele era intelectual fariseu e foi perseguidor dos cristãos entretanto a caminha de Damasco em busca de cristãos que haviam fugido devido a perseguição em Jerusalém e com carta de autorização para aprendê-los Saulo teve uma experiência com o Cristo ressurreto a vida dele foi totalmente mudada e ele passou a fazer isso que nós acabamos de falar aqui mas vamos destacar alguns pontos aqui professor Saulo e Paulo eram dois nomes para muita gente que pensa que é diferente mas Paulo tinha uma cidadania romana eram de pais gregos e judeus então por isso ele tinha esse nome Saulo e Paulo é outra coisa ele era um fariseu vamos falar sobre isso também e foi criado aos pés de Gamaliel então nós vemos aqui três topos que a gente vai trabalhar nesse ponto aqui e é uma pessoa que depois da conversão a gente sabe tanto é que o próprio Jesus falou com ele falou com Ananias vou mostrar para ele vou mostrar isso para ele o quão é importante o quão difícil o quão pesaroço foi ele fazer isso aí que ele fez com os meus então ele teve um ministério muito específico na pregação do Evangelho Paulo como tinha dupla cidadania ele tinha dois nomes um grego e um hebraico e o nome judeu dele era o mesmo do primeiro rei de Israel lá em 1 Samuel 15 a gente vê Saúl então a gente fala Saulo é uma aportuguesação se é que existe essa palavra a gente está aportuguesando a palavra lá é uma metáfrase para usar o termo correto e assim Saúl o significado é pedido a Deus perguntado tomado emprestado esse é o significado de Saúl o significado de Paulo parece que é o mesmo nome Saulo, Paulo é um pouco diferente a lição aqui fala um pouco disso dá uma pincelada digamos assim o nome grego ele traz mais uma noção de humildade de pequenez pequeno então me parece que o próprio Paulo ele depois da conversão ele decidiu preferiu ser chamado de Paulo em vez de Saúl Paulo que arremete mais à humildade e Paulo condizia mais até com o porte físico dele porque ele diz que é de baixa estatura ele fala menor dos apóstolos ele usa trocadilhos o tempo todo então parece que é de preferência dele depois da conversão ser chamado de Paulo muito bom os dois próximos tópicos aí professor um homem preparado para servir e o menor dos apóstolos vamos fechar esse capítulo 2 aqui então falando sobre isso um homem preparado para servir dos 27 livros do novo testamento 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo com um grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos romanos o seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo mas para além da intelectualidade teológica o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto eis a declaração apostólica que denota tal verdade combati o bom combate acabei a carreira e guardei a fé e ainda falando sobre o menor dos apóstolos que não pertencia ao colégio dos doze mas vamos falar desses dois tocos professor vou falar uma coisa que parece algo muito contraditório que a gente vê hoje mas ninguém até hoje não vi em todos os textos da bíblia em todos os capítulos da bíblia em toda a bíblia nos 66 livros eu não vi ninguém sendo preparado por Deus da noite para o dia isso leva tempo pelo menos pelo menos entre 15 e 20 anos pelo menos é um tempo que a gente observa aqui ah mas Paulo só teve 3 anos na Arábia mas e o tempo que ele ficou aos pés de Gamaliel um fariseu essa classe aí do farisaísmo era alguém muito preparado na lei então as coisas não acontecem da noite para o dia há um processo de Deus isso aí para todo o trabalho exige uma preparação ninguém chega dando aula ninguém chega falando com propriedade sem antes sentar para ouvir e por aí vai uma série de observações isso é impressionante na obra de Paulo uma quantidade de escritos dessa a obra intelectual de Paulo é imensa e com tanta qualidade como que um homem fez isso tudo todas essas viagens missionárias plantou todas essas igrejas evangelizou todas essas comunidades e ainda teve tempo para escrever tudo isso impressionante com toda essa qualidade então é algo que impressiona o serviço de Paulo é impressionante e outra coisa que me impressiona mais do que o serviço nós estamos falando de um homem que fazia isso tudo pregava escrevia plantava igreja e ainda trabalhava para se manter trabalhava fabricava lá suas tendas vendia e se mantinha com o suor do seu rosto olha é impressionante diferente de alguns que a gente vê hoje o serviço dele é diferenciado em 2 Coríntios 12 ele diz assim a partir do verso 11 tornei-me insensato em gloriar-me vós me obrigastes pois eu devia ser recomendado por vós pois em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos ainda que eu nada seja eu nada sou os sinais do meu apostolado foram realizados de fato entre vós com paciência sinais maravilhas e poder além disso tudo a pregação dele tinha isso tudo aqui paciência maravilhas sinais poder a pregação dele fez o sujeito dormir lá mas é porque era um sujeito que era morno eu te cultava entre o pregador e entre a vida comum ele não escolheu um lado então acabou a mornidão dele acabou levando ele a queda tanto é que caiu por lá de fora essa é uma outra história as pregações de Paulo não eram maçantes aonde Paulo pregava tinha isso aqui paciência sinais maravilhas poder e isso tudo era marca do apostolado deles além do serviço além da humildade maravilhas sinais poder paciência pensa professor o apóstolo Paulo chegando em Atenas em um areópolis e um monte de altares de deuses que eles eram muito superpiciosos com vários deuses e Paulo chega e vê lá há o Deus desconhecido ele olha aquilo e pensa e formula uma pregação e chama atenção para aquele Deus desconhecido aquele altar é o Deus desconhecido é esse Deus que eu vos anuncio e quando ele ganha a atenção de todos ele passa a falar de Jesus e em demonstração de poder olha que impressionante não é? a gente fica maravilhado com tudo isso aí fora os escritos professor nós estamos estudando os escritos de Paulo até hoje quantos anos tem isso quanto tempo tem isso olha a profundidade desses textos olha a profundidade desses dessas treze epístolas que Paulo escreve é preciso olhar para isso tudo e ver que há ali um homem extremamente humilde que se submete à igreja à autoridade da igreja se submete aos mais excelentes apóstolos como ele mesmo diz eu não sou igual a Pedro eu não sou igual a João eles estão num outro patamar são mais excelentes do que eu eu não sou nada eu sou o menor de todos os apóstolos então olha a humildade desse homem e isso aqui não é nada de demagogia não é nada de fingimento Paulo era de fato humilde você percebe pelas atitudes não é só pelo falar a gente fica impressionado com a envergadura de um apóstolo desse era o menor e vamos falar assim em termos de conteúdo que fez mais pois é é muito bom e o capítulo 3 aqui a apostolicidade atual nós já falamos sobre isso aqui mas eu quero só revisar esses três tópicos aqui primeiro ainda há apóstolo nós já respondemos durante a lição apóstolo fora dos 12 já falamos sobre isso também e já falamos sobre o ministério apostólico atual mas vamos fazer um fechamento desses três tópicos aqui e a gente encerra a nossa lição ainda há apóstolo já respondemos que sim apóstolo fora dos 12 já explicamos qual é o trabalho deles hoje e o ministério apostólico na atualidade vamos dar uma fechada aí e encerramos sim no sentido estrito da palavra a gente já explicou logo no começo aqui que há apóstolos Deus ainda presenteia a igreja envia homens à igreja para a igreja enviá-los ao mundo então nesse sentido ainda há apóstolos esse ministério ainda funciona hoje a igreja reconhece esses apóstolos hoje é preciso que a igreja reconheça o colégio apostólico é especial a gente vê Mateus 19 28 Jesus falando isso Jesus fala que os 12 aqueles 12 que ele enviou isso está escrito lá em João 20 no verso 21 aqueles 12 que Jesus enviou eles vão se assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel aqueles 12 lá em Apocalipse 21 no verso 12 ao 14 diz que o nome deles vai estar gravado para sempre na nova Jerusalém o nome deles vai ser eternizado o nome daqueles 12 que ele enviou então igual aqueles 12 não tem mais nem Paulo era e Paulo reconhecia isso então os apóstolos atuais estão aí estão desbravando o mundo estão indo aonde nunca se ouviu falar do evangelho estão evangelizando há muito trabalho a ser feito ainda há uma falsa sensação de que Jesus já pode voltar porque o evangelho já foi pregado isso não é verdade uma grande parte das línguas que existem hoje dos idiomas falados os dialetos uma grande parte não tem uma linha traduzida dos evangelhos e tem apóstolos se aventurando nesse nesse meio aqui no Brasil nós temos graças a Deus já há alguns já há cerca de 4, 5 anos muitos dialetos que tem lá no Amazonas já tem o evangelho traduzido os evangelhos traduzidos e no Peru a gente falou dos Aguarrum aqui recentemente ano passado tem pouco menos de um ano foi entregue a cada índio Aguarrum lá um novo testamento em Aguarrum então tem apóstolos desbravando aí hoje indo aonde o evangelho não foi ainda levantando igrejas aonde não tinha igrejas ainda então existe a apostolicidade é algo atual mas nesse sentido que a gente está falando aqui muito bom queridos nós chegamos ao final dessa lição nós agradecemos a Deus pelo carinho pela companhia de vocês e próxima semana estamos de volta a Deus a Deus Obrigado.